Olha a cobrança, a bola passou, bateu ali em cima do zagueiro, sobrou, bateu! Gol! Na cobrança de escanteio, centroavante com faro de gol estava lá. Michael lançou a bola, vai chegar, é pra fazer, é pra fazer, Iva Amar! Gol! É gol de centroavante, é gol de Iva Amar! Cruzamento, viajou, toque! Gol! Gol do Fluminense! Iva Amar, número 9! Passamento feito, olha o contra-gol que está jantando aí, seu cara a cara com o goleiro! Bateu! Tá lá dentro! Todo mundo gesticulando, aí o Iva Amar bateu no travessão, olha a moto! Gol, a marcação do Cerrado pra afastar! O contra-ataque com o Iva Amar, dá um tapa na frente, pode ser um bom momento pro Cerrado! Iva Amar carregou, chutou de fora da área, Luiz Miller! E aqui vai chegando o time do Rio Verde, vai trabalhando a bola aqui o Cadu, livrou-se da marcação, o Iva Amar vai para o cruzamento! Recupera o Anápolis, aí o Iva Amar, é marcado de perto ali pelo Marlon Freitas, Iva Amar vai correndo, vai sozinho, levantou a cabeça, para o Anselmo, a cabeçada! O Iva Amar foi para a linha de fundo, levantou a cabeça, mandou na medida, o Anselmo foi lá, goleador... Pela esquerda, enfiou para o Iva Amar, vem Iva Amar para a bola, cruzamento, chegou, já virou! Pela esquerda, enfiou para o Iva Amar, vem Iva Amar! Marcelo Júnior para o cruzamento, Iva Amar dominou, ajeitou para o pé direito, recuou, bola fraquinha! E aí E aí Levantou para a área, subiu ali o Ivamar, estava dando uma de zagueira, ele é centroavante, estava dando uma de zagueira, meteu para fora, é arremesso lateral. Mesmo assim o Anápolis recupera, pode marcar, bateu! Ivamar e o gol! Gol! Fazer algo nessa partida. Olha o Vitinho, dividiu ali, o Riquelme, a primeira bola, na trave, na trave, olha a volta! E o gol! Gol! O Anápolis, Ivamar, camisa número 7! Aperto ao contra-ataque, o América aproveita e amplia para 3, com o Ivamar. América 3, Catanduva Futebol 2. Aos 4 minutos, Ivamar abriu o placar do time visitante. Ivamar, depois de uma cobrança de escanteio, coloca o time visitante em Vamar. Na tabela com o Marcos Vinícius. Ivamar de primeira bateu, golaço! Gol! Lucas Freire, para fazer o cruzamento para a área está pintando o segundo gol do Goiânia. Olha quem sabe agora, o goleirão tocou nela, entrou! Gol! O Ivamar pegou o rebote, mandou para a rede para fazer o segundo gol do Goiânia. De novo, cruzamento da direita do Lucas Freire. O desvio de cabeça, depois do desvio lá do lateral, o Luizinho. E o Ivamar faz dois para o Goiânia, um para a Olinense, Alexandre Oliveira. Ah, mas... A ação fica com o Joãozinho, está dando certo até o momento, vai ver o Santa Maria. Olha o Santa Maria com o Ivamar, pisou na área, vai fazer o cruzamento, lançou para o Atman. Se dominar é perigo, ele dominou, pisou, vai meter para o gol! Gol, carimbo! Gol! Tenta em primeira velocidade, tenta a fuga para o campo de ataque. Ivamar, de primeira, é para o fiapo, vai sair cara, cara, cara. O Ender! Já perdeu a bola, Ivamar com ela, faz o lançamento para o Atman, cara a cara, com o goleiro Atman! Marcos Paulo, olha o Ivamar! O Ivar! A equipe do Santa Maria, a bola foi cortada, vai sobrando com o Ivamar. Ele tenta descer na velocidade, tem pressas a equipe do Santa Maria. Tentativa de lançamento é para o Américo, dominou, vai sair cara, cara, deu tapa para a batida em espanha! É nacional, se não me falha a memória, é nacional, viu? O Julião, ele mudou. Olha, o Ivamar, linda! Dribble para cima da marcação, vem pelo Corredor Central! Se tivesse conseguido colocar na rede, era gol legal. Aí o Ivamar! Ivamar! Ivamar já foi autorizado! Vem na pingadinha, mandou direto, Henrique! Atrapalha com o Yuri! Yuri tentou levar a bola para o meio, perdeu para o Ivamar! Olha a chegada do Santa Maria! Ivamar passou no meio de dois... A falta é Ricardo Oliveira! Bola esticada até o Ivamar, colocou na frente... Cabeça, tenta o lançamento! É para o Ivamar! Ivamar já domina para cima da marcação pelo Corredor Central! Ivamar de três dedos, era para o Fiapo! Sobra mais uma vez com o Ivamar! O Magno, homem da bola parada, vai chover essa bola lá dentro, bateu, fechado ali! O toque de cabeça, direto para fora! Subiu no andar mais alto, quem estava nesse lance ali era o Ivamar! O Magno mata a bola no peito! Volta com o Lucas Caetano, vem no cruzamento e foi um mar de cabeça! Paulinho, Elber, para o Ivamar! Recolheu para a perna esquerda, tenta o levantamento, era para o Felipe e foi cinco! Luvinha dele, Rosa, tentou o lançamento! Marcos Paulo, Ivamar na disputa com o Giovani! Marcos Paulo, 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 Mar